O bom pastor buscou-me, já longe do redim, E com ternura achou-me, caído, triste, viu? As chagas com amor pensou, e ao lado os braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, Por seu sangue restaurou-me a Deus, Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, E diz em voz, amante, aceite, Dudu, és meu, Jamais senti tão grande amor por este meu bom pastor. Por ele sou querido, que graça singular, Pois ele foi ferido a fim de me salvar, Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho eu vou. Prossigo alegremente, Deus dá poder cabal, E a graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, e nos braços ele guiará. O bom pastor buscou-me, já longe do redim, E com ternura achou-me, caído, triste, viu? As cháguas com amor pensou, que ao lado os braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, adeus, Pô, seu sangue restaurou-me, adeus, Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, E disse em voz, amante, aceite, tu és meu, Jamais senti tão grande amor como este no meu bom posto. Por ele eu sou o querido, que graça singular, Pois ele foi ferido a fim de me salvar, Assim, ovelha dele eu sou, e com o seu rebanho eu vou... Lá, 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 Prossigo alegremente agora, Prossigo alegremente agora, Prossigo alegremente, Deus dá poder cabal, E a graça salvadora protege-me do mal, O bom pastor comigo está nos passos, Ele guia... Por favor, me divulguem, se inscrevam e assinem o sino e dá o like. Vamos lá. Sim, Jesus amou-me, O amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, Adeus, 3.189, 21.000 visualizações. E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Tutoriais e games, e play, e live, e meta de 100, sei lá quantos mais. Parabéns, 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 parabéns... Parabéns, parabéns... Parabéns, parabéns, parabéns... Jout интерес... Um grande dorel... neste momento farei isto nesta ordem senhor rafael rafael 13134453 olá rapaziada se inscreve aí no canal e ativa o sininho para dar para não perder nenhum vídeo da minha meta de inscritos e um milhão de inscritos e ganhar muito dinheiro e ajudar minha mamãe para comprar uma casa própria vamos lá neste momento me mande um desafio quando chegar a mil inscritos a 2k vamos dar desafio para rafael o bom pastor buscou-me já longe do redim e com ternura show me caindo triste viu as chagas com amor pensou e ao lá nos braços me levou sim jesus amou-me com amor buscou-me ele mesmo restaurou-me a deus com o seu sangue restaurou-me a deus seguiu-me bem distante do seu lugar lá no céu seu lugar no céu e disse com voz amante achei que tu és meu jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor por ele sou querido que graça singular pois ele foi ferido fim de me salvar assim o veja dele eu sou com o seu rebanho eu vou prossigo alegre alegre agora deus me dá agora deus agora deus dá poder cabal e a graça salvadora protege-me do mal o bom pastor comigo está nos braços ele guiará e os passos ele guiará o bom pastor me buscou-me já longe do redim e com ternura show me caindo no triste fio as chagas com amor pensou e ao lá nos braços me levou o bom 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 do seu lugar no céu e disse a voz amante aceite duas meu jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor por ele sou querido que graça singular por ele foi ferido a fim de me salvar assim eu sou, ovelha dele assim a ovelha dele eu sou e o seu rebanho eu vou bom, 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 bom consigo alegre agora Deus dá poder cabal graça salvadora protege-me do mal o bom pastor comigo está os passos dele guiar o bom pastor buscou-me o bom pastor buscou-me já longe do redim e com ternura chame caíste triste e vivo achadas com amor pensou e ao lado os braços me levou sim, Jesus amou-me com amor buscou-me e ele mesmo restaurou-me a Deus o seu sangue restaurou-me a Deus seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante achei, achei-te tu és meu jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor por ele sou querido que graça singular pois ele foi ferido a fim de me salvar assim eu sou assim ovelha dele eu sou e com o seu rebanho eu vou prossigo alegre agora Deus dá poder cabal e a graça salvadora protege-me do mal protege-me do mal o bom pastor comigo está meus passos ele guiará e aí e aí